Quando você estuda essa demanda, quando você estuda esse mercado, você começa a oferecer soluções para ele. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de aconselhar a vocês, antes de vocês montarem, que tal vocês entenderem o que já existe? Visitar a Pet Shop, ver como é a disposição, ver como é o layout, ver como é o atendimento, ver os produtos que as pessoas têm lá, ver o que as pessoas oferecem, vai lá, pesquisa, entende, sente como quer ser cliente do seu concorrente, digamos assim. Às vezes você vai até perceber que não é seu concorrente, tá? Não é seu concorrente. Você fala, tem Pet Shop e tal, mas assim, não é meu concorrente, porque ele vai atendendo uma pegada diferente, o público dele é diferente do meu, o modelo de negócio que eu vou abrir é diferente. Gente, por exemplo, aqui na avenida, aqui do meu Pet Shop, tem um monte de Pet Shop, mas eu falo para vocês que nenhum tem o mesmo modelo de negócio que o meu. Nenhum atende a mesma coisa que eu, nenhum atende o mesmo cliente que eu, tá? São clientes diferentes, são modelos de negócio completamente diferentes.